Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos e o boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Uma apuração rápida e sem maiores problemas. Em pouco tempo, Manaus conheceu o administrador da cidade para os próximos 4 anos. E assim como no primeiro turno, o número de abstenções chamou a atenção mais uma vez. A apuração das eleições municipais em Manaus durou menos de uma hora. Neste segundo turno, 8,59% dos eleitores, o que corresponde a 119.473 pessoas, não votaram. O número maior de abstenção em relação ao primeiro turno, que foi de 8,59%. Ainda assim, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral fez um balanço positivo deste segundo turno. Trabalhando muito forte para que a eleição transcorrisse de forma tranquila, como nós estamos vendo hoje o resultado. Então, para mim, eu consegui, considero um sucesso, mais uma marca na minha carreira profissional. E eu espero deixar também um legado disso para os futuros presidentes dos tribunais. Desde o início da apuração, Arthur Neto, do PSDB, se manteve em vantagem em relação ao candidato Marcelo Ramos, do PR. A disputa foi acirrada, sempre com uma margem pequena de diferença entre os dois candidatos. Com a chapa composta pelo deputado federal Marcos Rota, do PMDB como vice, Arthur Neto foi reeleito prefeito de Manaus com 55,96% dos votos válidos e vai governar a capital do Amazonas novamente pelos próximos quatro anos. O tucano derrotou o candidato Marcelo Ramos, que ficou com 44,04% dos votos. Arthur conquistou 581.777 votos contra 457.809 de Marcelo Ramos. O prefeito reeleito, Arthur Neto, discursou para uma multidão. Na fala, reiterou propostas de campanha e disse que o vice, Marcos Rota, vai ter a responsabilidade de cuidar do BRT. O candidato Marcelo Ramos acompanhou a votação ao lado da família, no escritório do PR. Depois do resultado, Ramos concedeu entrevista coletiva e agradeceu a todos que votaram nele neste segundo turno. Saio dessa eleição agradecendo 457 mil manauaras que foram às urnas me dar um voto de confiança e reconhecendo a vontade majoritária do povo manauara. As questões da justiça serão discutidas na justiça e eu não saio de eleição choram em gama. Assim como nos debates que antecederam o pleito, o candidato fez mais críticas ao prefeito reeleito, Arthur Neto, mas desejou sorte nos próximos quatro anos. A mensagem é que ele governe Manaus nos próximos três meses, nos próximos meses que sobram para concluir esse ano e nos próximos quatro anos, como ele governou Manaus nos últimos 30 dias. Se ele fizer isso, Manaus vai viver muito bem. Se ele não fizer, nós vamos passar tempos bastante tristes na vida da nossa cidade. Mas eu torço verdadeiramente para que ele consiga nos próximos quatro anos governar como governou nos últimos 30 dias. Marcelo Ramos não descartou concorrer nas próximas eleições de 2018, quando serão escolhidos os senadores e o governador do Estado. Esta é a segunda derrota de Marcelo Ramos em eleições num período de dois anos. Em 2014, ele foi terceiro colocado no pleito para o governo do Estado. Apesar desses resultados, o candidato do PR considera que sai dessas eleições mais forte, por conta das alianças políticas que conseguiu durante o segundo turno. Uma multidão aguardava o prefeito reeleito no comitê de campanha na zona leste da capital. Arthur Neto falou ao lado do vice-prefeito eleito, Marcos Rota, e de aliados no segundo turno. Diz que não guarda mágoas e que sai 30 anos mais novo dessa eleição. As pessoas optaram pela experiência, optaram pela mão firme de quem conhece o funcionamento de uma máquina administrativa chamada Manaus. Ele destacou como prioridade uma gestão controlada de recursos públicos diante da crise econômica e a parceria com o governo federal. Nós temos articulações nacionais, internacionais, isso vai nos ajudar muito a atravessar esses anos ainda de crise. Nós temos a poupança da prefeitura que nós sempre vamos fazer sobrar, que é cortando fundamente no custeio. E nós vamos fazer sobrar dinheiro para o investimento na infraestrutura, na educação, na ação social, na saúde, nas ações prioritárias para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Ele disse que o vice, Marcos Rota, terá a responsabilidade de cuidar do BRT, o novo sistema de transporte da capital. Não foi a primeira vez que Manaus decidiu uma eleição no segundo turno. Isso tem acontecido desde 2006. E o pleito de domingo foi marcado por poucas denúncias. Na maioria das sessões eleitorais, a movimentação foi tranquila durante toda a tarde. Bem mais fácil, bem mais fácil votar. Não encontrou fila, não encontrou nada? Nada, tudo certinho. Não, é mais rápido. Chegou, votou. Foi aí votando. Mas nessa escola, no bairro da Paz, houve problema em uma das urnas eletrônicas. Equipes do Ministério Público Eleitoral estiveram nas sessões durante a tarde e uma fiscalização rápida foi feita. Está dentro do esperado, é o mínimo, né? De resto, as outras sessões, as outras escolas, tudo transcorreu na mais absoluta paz. Ao todo, 18 urnas tiveram problema na capital. Eleitores também reclamaram do transporte coletivo. Ele foi gratuito durante todo o dia, mas várias situações como essa foram flagradas. Essas fotos mostram ônibus parados próximo a um supermercado na Zona Norte. Na Zona Leste, o problema foi no trânsito. Carros tentaram fazer pega na Avenida Grande Circular. O motorista desse estava em alta velocidade e sem habilitação. A Justiça Eleitoral também recebeu denúncias de compras de votos envolvendo as duas coligações. Uma delas na Zona Norte, no conjunto Viver Melhor. Duas mulheres acabaram detidas. Elas foram levadas por homens do Exército até a Central de Ocorrências do TRE, na Newton Lins. A polícia também notificou o dono deste posto de gasolina na estrada dos franceses, no Alvorada. Policiais federais flagraram os frentistas com algumas requisições e vários carros abastecendo. E mudando de assunto, um jovem de 24 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. O acidente foi no fim da tarde deste domingo, na rua Valério Botelho de Andrade, bairro São Francisco, bem próximo ao Fórum Enoque Reis. Segundo testemunhas, Pedro Tiago Cidrone Santos, de 24 anos, teria participado de um roubo. A primeira informação que chegou é que ele tinha um carro perseguindo essa motocicleta, encostou e a vítima caiu ao chão e faleceu imediatamente. Pedro era usuário de drogas e já tinha passagem pela polícia. A família afirma que ele não era o proprietário da moto que dirigia e também não era habilitado. Segundo a mãe, ele saiu de casa no último sábado, à noite, e não retornou. A última vez que eu vi ele, era por volta de meia-noite, eu pelejei para ele ir para casa e ele não foi. Amanhã, em seu dia, eu não sabia onde ele estava. Eu saí agora à tarde para ele comprar um celular. Quando eu cheguei, já soube a notícia que ele estava já morto aí. Tristeza, né? Vamos falar agora de economia. No comércio da capital, cresce a procura por fantasias e artigos de decoração para festas de Halloween, que é hoje, por falar nisso, viu? As vendas devem aumentar em até 15%. A comemoração do Dia das Bruxas envolve superstições, costumes, doces e travessuras. Apesar de ser uma festa tradicionalmente americana, cada ano crescem as comemorações desse dia aqui no Brasil. E no mercado de artigos festivos e fantasias, como esta loja, a data é a segunda que mais fatura, só perde para o carnaval. Segundo este gerente, mesmo com a alta do dólar, ainda vale a pena importar fantasias. Neste período, as vendas aumentam em até 15%. Como a gente viu essa crescente, a gente continuou mantendo o estoque do que é nacional e alguns fornecedores e resolveu importar algumas coisas. O dólar, claro, vai vir com o custo dólar do atual, mas não é nada que vai impactar muito na venda. Esta mãe trouxe a filha para escolher uma fantasia de bruxa. Aqui, os preços custam, em média, 100 reais. E na hora de abrir a carteira, como é que faz? Para a filha não tem preço, tem gosto só, né? Já o pequeno Nicolas queria uma fantasia diferente. Você queria de palhaço porque você viu na internet aquela história do palhaço assustador, né? Sim. Aí eu fiquei querendo. E esta outra loja mergulhou na magia da data. Além das estátuas assustadoras, as vendedoras também estão caracterizadas. Tudo para atrair os clientes. Antes eu fazia um pedido muito pequeno, eles foram me pedindo e hoje em dia é essa festa. O Halloween é comemorado em quase todos os países no dia 31 de outubro. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí porque daqui a pouquinho tem a segunda edição do Boletim às 10h50. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho